Chegou-se num consenso teórico, portanto, que a tributação deve agir no sentido de reduzir desigualdade. Esse é um papel importante da tributação, não apenas financiar os gastos públicos, mas também reduzir desigualdades. Então vamos dar uma olhada aí, a gente sabe que a desigualdade no Brasil é bastante elevada, mas vamos dar uma olhada em alguns dados que mostram isso. Então, primeiro o índice de Gini, que é o índice que mede desigualdade, quanto maior, pior. Esse aqui é o índice de Gini de 75 até 2015, que até reduziu o Brasil na contramão do que aconteceu em diversos países pelo mundo. Reduziu a desigualdade, sobretudo após 99 até 2015. Então aqui as diferentes formas de medir o Gini, renda individual total, renda do trabalho total, renda domiciliar per capita, renda horária do trabalho. Então, todos eles mostrando diferentes níveis, mas com uma redução. Então, de toda forma, mesmo aqui em 2015, desde lá o Brasil aumentou um pouco a desigualdade, o Brasil figura entre os países mais desiguais do mundo. Está certo aqui nesse ranking, está em quinto lugar. Mas é, depende do dado, às vezes está em quinto, às vezes está em segundo, depende. Bom, entre 99, como eu falei, principalmente, e 2015, houve uma redução de desigualdade aqui com dados da PNAD. Depois eu vou problematizar um pouco mais essa questão. Mas, aqui é a apropriação de renda dos 10% mais ricos e dos 50% mais pobres. Então, aqui a gente nota que houve uma redução dessa diferença, está certo? Entre 95 e 2015, sobretudo, a partir de 99, tá? Bom, aí eu queria problematizar um pouco mais isso aqui, tá? O que que acontece? E existem várias bases de dados, né? Uma das bases de dados são a... Porque a gente sempre utilizou, é para cocular o gene e tudo, desigualdade, é a PNAD, né? Pesquisa Nacional de Amortes para o Domicílio. Que até mudou a metodologia recentemente, daí isso causa vários problemas, né? Porque aí, bom, enfim, nem vou aprofundar nisso tão detalhadamente, mas... A PNAD sempre foi a principal forma, né? Então, só que a partir do trabalho do Piketty e tudo, e da repercussão que teve, mesmo dos estudos apontando que uma das formas mais eficazes de pegar a renda dos mais ricos era a partir da declaração de imposto de renda, que era estiloso no Brasil, não tinha um dado sequer. Aí, bom, progressivamente esses dados estão vindo à tona, a partir de 2014, cada vez mais, né? Que é uma coisa muito boa, é claro. Permitiu mais estudos, tá? Bom, e aí se verificou que, para os 10% mais ricos, há uma diferença grande, assim, entre os dados da PNAD e os dados do imposto de renda, né? Então, a desigualdade é maior do que era, do que a gente imaginava, tá? E é isso, surgiu uma série de polêmicas com relação a isso, então vamos tratar. Primeiro o seguinte, né? PNAD, então a PNAD subestima a renda dos mais ricos, tá? É isso. Então, aqui tem o corte, tá? De 10% até 90%, que é mais preciso, né? Aqui, dos mais ricos, esse corte não está muito bom. Depois vamos fazer outro corte melhor, tá? Com dados do imposto de renda, certo? O que os dados da PNAD mostram é que a escolaridade faz muita diferença, né? É claro, e que o desnível aqui, com nível superior, é impressionante, tá? De médio, né? Com renda média aqui, baixo de 2 mil, para superior com renda média, acima de 5 mil, tá? Então, faz bastante diferença no ensino superior no rendimento das pessoas, tá? Bom, aqui com dados do imposto de renda, tá? Para 10% de 2016, um ano antes daquele, 10%, 4.191 reais mensais, né? Não está tão, né? Aqui 2017, certo? 4.300. 5% 7.500 5% Aqui não tem 5, né? Ó, tá já errado, né? 1% 23.000 1% 15.000 Tá errado aqui, ó. Tá subestimado. 0,1% 89.000 90.000, né? 0,1% 40.000, olha só Como está subestimado mesmo. Ali não tem mais dados, né? Mas, é 0,05 428.000 reais mensais 0,01 690.000 reais Mensais, tá? Então, aqui uma estimativa que eu fiz Com relação à distribuição de riqueza Que não existem muitos dados A não ser esses da declaração de imposto de renda Que são inéditos E pegando dados misturados da PNAD E do imposto de renda, né? E fazendo algumas hipóteses lá e tal Que eu não vou detalhar aqui Mas, aproximadamente 90% da população Detém 12% da riqueza, tá? Patrimônio A renda é fluxo Riqueza é patrimônio E 0,9% Detém Aproximadamente 59,60% Da riqueza Essa é a desigualdade no Brasil, tá? Aqui a estratificação Com base nos dados de imposto de renda, tá? A variação Aqui o que significa Pegar todos os declarantes de imposto de renda E dividir em 100 partes iguais E o rendimento deles, né? O que a gente observa? Um descolamento aqui A partir, né? Do 6% mais rico, né? Dentro dos declarantes de imposto de renda Que é em torno de 13% da população Que declara imposto de renda Desses Em torno de 6% é que descola O rendimento mais é Basicamente A partir daqui, né? Do centésimo, tá certo? E é um descolamento muito expressivo, né? Quando a gente pega Esse último centésimo Um por cento mais rico Dos declarantes de imposto de renda E reparte em 100 partes iguais A gente vai ter a estratificação decílica Do último centil Dos declarantes de imposto de renda E a gente observa que Mesmo entre esses O descolamento também É no 0,001 aqui, né? Os demais São uma certa Linearidade Bom E quando a gente pega de patrimônio Aqui A estratificação centílica Ou seja, sem partes iguais Mesma coisa Começa a descolar a partir daqui Isso aqui deve ser Alguém que está Destoando a média Certo? E aí pegando esse último Centil E repartindo Em 10 partes iguais Ou seja, a estratificação decílica Do último centil De patrimônio Mesma coisa Ele se concentra aqui No 0,01 0,01 0,01 Concentração muito grande De patrimônio Mais ainda Bom Aqui comparando com outros países Participação do top 1% Entre 1923 a 2012 No caso do rendimento Aqui tem Indonésia Singapura Taiwan Coreia do Sul Brasil Malásia Índia E África do Sul Bom O que acontece no Brasil É que tem Um problema Que depois eu vou detalhar Um pouco mais Da questão do rendimento Isento Dos dividendos Quando a gente considera Todos os rendimentos A participação Dos mais ricos Do Brasil Está aqui Olha aqui Esse aqui é o Brasil Absolutamente Descolado Dos países Com renda semelhante Indonésia Singapura Também mais rico Taiwan Malásia Índia Está certo Esse é o Brasil Participação do top 1% O mais rico Aqui Deixa eu ver O que são aqui A diferença Aqui com dados Da PNAD E dados do imposto de renda Tá É isso Deixa eu ver Com contas nacionais E dos microdados Da PNAD Tá Tem alguma diferença Que eu não estou sacando Agora eu não estou lembrando Enfim Mas mostra Essa desigualdade Assim Com dados da PNAD Cai Com dados da PNAD Não é Corrigido com os dados tributários Agora eu me esqueci Peguei essa coisa Eu me esqueci Dos detalhes Do que representa Esse gráfico Pração do porcento Mais rico Do coeficiente de corrigir Pelos dados tributários Assim é Corrigido com Isso mesmo Que foi o trabalho Brilhante Feito aqui Agora não está aparecendo nada Sacanagem comigo Mas tudo bem Trabalho brilhante Feito pelo colega Que não está aparecendo Na fonte ali pra mim Mas que fez Um trabalho impressionante A correção Do Gini A partir Das declarações De imposto de renda Certo? Aqui Um por cento Nesse preto mais escuro Aqui também Outro trabalho Feito Pelo Souza Castro Gavão Nazareno Medeiros Que faz a diferenciação Desse um por cento Com dados da POF Pesquisa de Orçamento Familiar A PNAD Pesquisa Nacional De Amazes para Domicílio Imposto de Renda Censo Quem mostra Quem trabalha com pesquisa Sabe que é assim mesmo Os dados não batem Nunca Mas tudo bem O que aponta aqui Um por cento mais rico Ele acaba mostrando Que os dados Que mostram Mais concentração São justamente os dados De imposto de renda Que é esse aqui Tá Que é a participação Do um por cento Com dados do imposto de renda Fica na faixa Dos vinte e poucos por cento Aqui Vinte e cinco por cento Mais ou menos Certo? Com dados do Censo Que só tem o último De dois mil e dez Na casa dos vinte por cento E com dados da PNAD Na casa Dos quinze por cento Aqui Não é? E os dados da POF Também semelhantes Com dados da PNAD Tá certo? Então assim O que que O que que O que que as declarações De imposto de renda Nos mostraram? Que a desigualdade No Brasil É maior do que a gente Do que a gente Imaginava, né? Mais do que os dados Do Gini O Gini Ele É com dados da PNAD Então o top Um por cento No Brasil Participa de Vinte e três por cento Da renda total Absorve vinte e três por cento Da renda Na maior parte dos países Isso gira em torno De cinco a quinze por cento Os Estados Unidos Que é um país Com a desigualdade absurda Também É na casa dos vinte por cento Então o Brasil Mais Então eu queria mostrar Esse material aqui Que é um site Bem interessante Com dados De desigualdade Do mundo E aqui Com a visão gráfica Que é legal Para quem gosta De explorar um pouco mais Aqui a participação Do um por cento Eu selecionei Três países Que é Estados Unidos Suécia Suécia é um país Com baixa desigualdade Sabidamente Estados Unidos É um país Com elevada desigualdade Como todos sabem E Brasil O Brasil é o azul Olha só como o Brasil Está bem acima Dos Estados Unidos Que é um país Bastante desigual E bem acima Da Suécia Dá para colocar Outros países também Mas eu selecionei Esse Para Para Assim só para a gente ver Vendo aqui A participação Dos Média Dos 50% Inferior Que é Pega os mais pobres Aqui Agora não está indo Só para me contrariar Um pouquinho Pronto A internet Ficou lenta Agora vai 50% Mais Mais pobres Aqui Dá para Vendo aqui Pelo mapa A participação Os Países Ai meu Deus Está ruim O site Infelizmente Não está rolando Mas É legal dar uma olhada Aqui Nesse site World Inequality Database Certo Então Deem uma olhada A vocês Nesse site Que vai mostrar Impressionante Desigualdade Que o Brasil Tem Voltando Aqui Top 1% Do Brasil De 960 A 2013 Com dados Da PNAD Censo Imposto De Renda Que mostram Diferentes Comportamentos Dados Dados tributários É este Aqui Esse azul Mais Escuro Que mostra Um crescimento Muito grande Da desigualdade Com dados Tributários Final da década De 70 Início da década De 80 Enquanto que Os dados Da PNAD Não apontavam Isso E aqui Com dados Do censo Que mostram Um comportamento Diferente Quando pega Os 10% Até 10% Os dados São precisos Da PNAD 10% Dados tributários Dados da PNAD E censos Como eles Mostram Certa Certa Convergência Então é mais Para os 10% Mais ricos Que tem Uma subestimação Muito grande E quando Pega 1% Mais rico Que é Algo Que repercutiu Bastante Na época Na emissão Houve Na verdade Uma estabilidade Do 1% Mais rico Por mais Que tenha Caído a desigualdade Ali Nos governos Petistas Entre 1% Na verdade Se manteve 1% Não perdeu Aqui O top 05 O top 5% Top 1% Top 0,1% Então Todos eles Mostram Certa Estabilidade Até O 0 5% Cresceram Inclusive Na participação Certo De De renda Com dados Do imposto De renda Top Top 0,01 Top 0,01 E 1% No Brasil Então Assim Esses dados Escandalosos Tá certo Que 1% Abocanha Aí É Aproximadamente 23% 23% Da renda No Brasil O 0,01% É em torno De 10% Da renda E o 0,01% Em torno De 5% Da renda Comparando o Brasil Aqui Top 1% Brasil, China Estados Unidos E França Então O Brasil É esse Verde Aqui Lá em cima Estados Unidos Que também É um país Bastante desigual Aqui China Aqui E França Que é um país Muito mais igual Cá Então Aqui em torno De 11% E o Brasil Aqui na casa Dos 28% Aqui em emergentes Brasil, África do Sul Argentina E Colômbia Tá A gente nota Que o que está mais em cima Ou seja Mais concentração de renda É justamente Esse preto Que é o Brasil Certo Aqui a participação Dos 10% Brasil, China Estados Unidos E França Os mesmos países O Brasil também Bastante descolado Aqui Estados Unidos Que também É bem desigual China Tá certo E França Então A A desigualdade Na França Já é bem menor Aqui quando pega Os 10% Então a participação Dos 10% Já está bem inferior Aos demais países E aqui Daquele Daquele World Inequality Database Lá A participação Dos 10% Mais ricos Em vários países O Brasil Tá assim Comparável Com a Índia Que é um país Bastante desigual Tanto quanto o Brasil Tá Mais desigual Que a África Subsaariana Mais desigual Que os Estados Unidos Canadá Que a Rússia Que a China Que a Europa Claro E menos desigual Que o Oriente Médio O Oriente Médio É o seguinte Os cheques árabes São donos De todo o petróleo De toda a riqueza Então assim A gente é Menos desigual Do que os Emirados Árabes Catara Arada Saudita E tal Ok Aqui O 1% Versus classe média Classe média É 40% Acima dos 50% Entre 50 E 90 Que a gente considera A classe média A participação De renda Da classe média Caiu um pouco Na verdade Aqui Nos anos Petistas Certo Quem perdeu Mesmo Foi a classe média E o top 1% Cresceu Cresceu Tá Que geralmente Tem relação Com a renda financeira Lembrando Isso é um fenômeno Mundial É a financiarização Renda financeira Em grande medida 50% 50% Inferiores No caso Brasil China Estados Unidos E França O Brasil Tá aqui Para e passo Com os Estados Unidos Os Estados Unidos Os 50% Os 50% Inferiores Estão caindo A participação Certo O Brasil Até subiu Um pouco A participação Dos 50% Inferiores Certo Então Aqui é Uma melhoria O crescimento Da participação De renda Dos mais pobres Só que isso aqui Vai até 2015 2015 Para cá Como a gente sabe Piorou E aqui é a França Um país Muito mais igual Com a participação Dos 50% Mais pobres Na casa Dos 22% Da renda Total E a China Aqui É um país Que também Está crescendo A desigualdade A redução Aqui Da participação Dos mais pobres Bom Aqui o top 1% Em vários países Colocando aqui Renda per capita E fração Do rendimento Que é algo Que também Tem se mostrado Que era uma coisa Que era mais Os economistas Heterodoxos Que diziam Que concentração De renda Piora O crescimento Econômico E os Heterodoxos Os ortodoxos Os liberais Os modelos liberais Consideravam que não Que era importante Ter os mais ricos Lá para investir E tudo Se tivesse gente Poupando Investindo Isso aumenta A crescimento Econômico E tal Os dados Recentes Têm mostrado O contrário Então Até o FMI Tem apontado Que um dos fatores Que reduziu O crescimento Econômico Foi o crescimento Da desigualdade Da desigualdade Então Aqui Há uma relação Aqui Um gráfico Que plota Desigualdade E renda Per capita Então o Brasil Destoa Aqui Em termos De desigualdade Colômbia Também Que é um país Bastante desigual Também Mas o Brasil É mais Estados Unidos Também Destoa Os Estados Unidos É um país Muito desigual Que aliás A pobreza Está aumentando Muito Nos Estados Unidos Los Angeles Lá Está com Uma quantidade De morador De rua Impressionante Enfim Mas assim Que o Sousa Coloca Essa nuvem Aqui E o que chama A atenção É isso O Brasil Não está Dentro da curva Nem os Estados Unidos Dentro da curva Certo E países Com desigualdade Menor Tem renda Per capita Mais elevada Bom Quando a gente Pega os rendimentos Do imposto de renda A gente chama A atenção Quem são Os que ganham Mais É preciso destacar Que as declarações De imposto de renda São melhores Que as da PNAE Mas também Não são perfeitas Porque há muita Sonegação A gente sabe Claro Então Sobretudo De grupos Que tem mais Facilidade Para sonegar Então Aqui Quem é que Estoa muito Aqui Titulares de cartório Que ganham Rios Com as taxas Bem altas Que a gente tem Que pagar Para o cartório Essa burocratização Que é 100 mil reais Mensais Membros do Ministério Público Que é a elite Da burocracia Aqui Membros do Judiciário Diplomatas E afins É a elite Da burocracia Médicos Que esses sim Conseguem sonegar Esses aqui Não sonegam Não tem como Advogados Do setor público Procurador da fazenda E consultor jurídico Alguns desses Sonegam Estão aqui Servidores De carreiras Do banco central Não sonegam Servidores De carreiras Da auditoria fiscal E fiscalização Não sonegam Pilotos Aeronaves Comandantes De embarcação Oficiais De máquinas Tem mais Possibilidade De sonegar Atletas Esportistas E afins Que também Tem mais Possibilidade De sonegar Ator Diretor De espetáculos Também Jornalistas E repórteres E engenheiros E aí Vai Tá Bom Então esses São os Que ganham Mais Né De espetáculos E aí De espetáculos